O que é isso? O que é isso? Falei, falei, você vai mandar aqui pra falar. Fala do cofre. Para de falar isso. Adeus, Pedro Martins. Eu aqui, Pedro. Olha aqui o que você é. Essa é uma fã. Mãe de febre. Tudo bem. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu não mato. Você é burro, Pedro. Você é burro? Que loucura. Pira de linha. Você tem linha? Pedro, você já caiu de novo. Ele se jogou no Void. É muito lixo. É muito lixo, cara. Que loucura. Que bosta. Eu quase caí. Você caiu? Não. Que bosta. Faleceu. Por que vocês não fazem os cariores em dupla? Porque só tem nós dois jogando. Tem nós dois jogando. Uuuu. Ha-ha. Aí tem um cheiro. Vita ali. Que bosta. Faleceu. 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 Que burro. Isso é burro, Pedro. Que loucura. Não. Você que é burro. Que burro. Eu sou morto toda hora. Tchau, galera. Esse é o segundo vídeo. Tchauzinho. E aí... Tchau, galera. E aí...